O Joaquim Alves, realmente ele me conheceu vivendo ao lado da Tia Negra. Só que vivia ao lado da Tia Negra, lógico, não era só eu. Havia todo um processo, havia praticamente uma quantidade enorme de médicos que viviam em função dela para que ela tocasse a doutrina dela com a maior tranquilidade possível. Não foi só eu que tive a oportunidade de viver ao lado da Tia e aprender. Vários outros ajandões também. Aqui nós temos dois, temos o Japó, que viveram também de perto esse processo. Viver ao lado da Tia Número Negra, foi gratificante. Foi maravilhoso. As oportunidades vividas dentro da casa grande, as oportunidades vividas em termos de fenômenos, as oportunidades vividas em termos de aulas, de conversas, as oportunidades vividas no silêncio, principalmente no silêncio. Eu acredito que a gente aprendia mais com a Tia, observando, ouvindo, do que perguntando excessivamente. Mas, de qualquer maneira, eu tive realmente essa oportunidade. Ela me valeu na minha estrutura, na minha vida, totalmente. Para ação temos, pelos nossos próprios atritos e conflitos internos, que muitas vezes a gente não consegue chegar ao doutrinador para falar. E, às vezes, quando conseguimos, a explicação dele, às vezes, não bate dentro daquilo que nós estávamos esperando, porque ele também não conhece o processo. Mas a gente, muito educadamente, a gente fala tudo bem, mas a gente não ficou faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, nós que vivemos ao lado da Tia conseguimos solucionar uma série delas. E, embora, infelizmente, o tempo que me foi dado aqui é curto para falar sobre vários assuntos, a mediunidade de incorporação realmente é um negócio extremamente complexo. É complexo. E cada médio de incorporação é um mundo diferente. É uma situação diferente. É uma mediunidade diferente. Se aqui tiver 50 médios de incorporação, são 50 incorporações totalmente diferentes uma da outra. Por isso que, às vezes, até um médio de incorporação, quando vai conversar com o outro sobre um certo fenômeno que ele sentiu, ele, às vezes, até também se sente decepcionado. Por quê? Porque o outro não está vendo ou sentindo daquela mesma maneira. Então, é um processo único no mundo. Não tem como fazer comparações de um Ajanã, de um Aginfalua com outra. O doutrinador, pela própria consciência, pela própria mediunidade dele, ele tem na sua emissão, ele tem a sua força, ela é uma faixa contínua, ela é uma linha reta, ela é infinitamente reta. A nossa, nós, médio de incorporação, não. A nossa força, a nossa emissão, a nossa sintonia, ela oscila, ela funciona como ondas, ela é isso aqui, ó. Tá? Por isso que, às vezes, a gente a conhece sorrindo com as paredes e daqui a meia hora a gente está cuspindo o maibono. Tá? Agora, a maneira de controlar isso, o que vocês acham, principalmente médio de incorporação? A maneira de controlar isso? E vocês sabem controlar isso? Veja bem. A mediunidade de incorporação, a tia Leila partiu de um princípio o seguinte, o doutrinador, ele sempre sabe a entidade que está com ele. Por quê? Porque se ele fala, lógico, dentro de uma consciência, por exemplo, a princesa Janaína está aqui comigo, ela está. Ela pode estar lá do outro lado, mas ela chega imediatamente, então passa a estar. Ou a parar não. Nós nunca podemos afirmar quem está com a gente aqui. É um preto velho? É um caboclo? É um médico? É um sofredor? Não temos essa condição. Tanto que ocorre até muitas vezes do doutrinador sentir a presença de um espírito sofredor muito antes de nós que somos médio de incorporação e somos considerados sensitivos. para que o passado do trabalho de quem passa em Cristo Jesus. Bom, pela lógica, essa presença primeiro deveria ser nossa, não é isso? Mas em geral, isto não ocorre. Se houver um doutrinador ao lado, primeiro, se ele também, lógico, estiver em sintonia, primeiro ele vai perceber. Por quê? Porque cabe a ele proteger o médio de incorporação. É função dele. O espírito, quando vai atuar no médio de incorporação, ele já chega causando algum transtorno. Ele simplesmente não se faz presente. Ele já chega causando algum transtorno. Ele pode até, dependendo do aparelho, provocar uma incorporação. Como pode causar uma grande dor de cabeça. Ele já chega causando alguma situação adversa do aparelho. Então, é uma mediunidade que, se nós fôssemos entrar nela profundamente, eu garanto pra vocês que dez dias seria pouco. Por quê? Porque além da complexidade da mediunidade em si, teria a complexidade da incorporação de um preto velho, a complexidade da incorporação de um ministro, de um cavaleiro, do caboclo, do próprio Pai Certa Branca da Manhara. São incorporações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar sobre Apará, aliás, falar sobre médio de incorporação, Apará, Mestre Lua, Apará, Mestre Lua. Ajanã e Kiture, também é um assunto extremamente complexo. Por quê? Pra me explicar isso pra vocês, eu teria que pegar a história do médio de incorporação, a história do Mestre Lua, os porquês do Mestre Lua, os porquês do Ajanã e isso nós teríamos que retornar para vocês terem uma ideia antes de Jesus então eu vou tentar dar uma explicação que lógico ela é extremamente básica ela não vai atingir pelo próprio tempo que não permite ela não vai atingir o âmago da situação real mas acredito que deixará um pouco mais esclarecido alguma dúvida que possa ter em relação a essa situação bom, partindo do princípio do médio de incorporação o que é o médio de incorporação? o médio de incorporação é aquele aparelho que incorpora mas que ele ainda não tem o domínio aliás, ele ainda além de não ter o domínio das forças ele é considerada a força que ele manipula é a força pagã ou seja, ele além de ser um médio que fica sujeito às forças ele não tem um controle real sobre essas forças ele ainda por cima manipula uma força pagã ou seja, ela não é força iniciática ah, o médio fulano de tal fez a cabeça lá no centro tal tudo bem ele recebe a força dele mas ela é dentro do padrão dele ele pode fazer muita coisa? pode inevitavelmente pode mas de qualquer maneira ele é limitado por quê? porque a força ela é aliás, a força que ele usa ela é pagã a de vocês médio de incorporação principalmente não o o apará o que que é o apará? o apará ele 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 vem especificamente apesar do médio de incorporação também vem nesta linha mas especificamente ele vem na linha de Nossa Senhora tá mas ele já chega a caminho de absorver em seu plexo a corrente indiana do espaço e a corrente branca do oriente maior ele está se preparando como apará para receber essas duas raízes tá certo? então ele faz a iniciação depois do desenvolvimento ele continua com a força de apará ou seja a caminho tá de receber em seu plexo as forças ou as raízes africana principalmente tá dando para entender mais ou menos? tá bom ele seguindo a jornada dele ele vai se tornar o que? ele fez a iniciação logo em seguida ele faz a centúria aliás perdão ele faz elevação então ele passa a ser o que? um mestre lua olha gente quando eu estou falando a janã eu estou me referindo também a nifalua a nifalua é a janã tá certo? então ele passa a ser um mestre lua então ele começa a adquirir determinados direitos de manipulação e ele começa também a adquirir a sua personalidade mediúnica passando ele mestre lua a começar a dominar as forças que lhe regem fui claro nisso? bom o passo seguinte ele 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 vai ser o que? um ajanã quando ele chega a essa estrutura de ajanã que é quando ele ele está não há uma consagração de ajanã é quando ele começa mais ou menos a fazer a centúria até antes da consagração de quinto yure esse processo ajanã permanece por que ajanã? bom ajanã porque ele ele deixou de ser médio de incorporação está deixando de ser mestre lua e como ajanã está se colocando a caminho do quinto ciclo que é o que? o quinto yure como esse quinto ciclo nós realmente nunca saberemos quando ele fechará ele continuará ajanã embora com o curso de quinto yure está claro isso? então ele passa a ser um ajanã nesse intervalo está certo? até que ele vai fazer o curso de quinto yure e recebe aquele radar que algum dos senhores já tem aqui e e faz a sua consagração então ele se tornou um quinto yure ou seja ele passou pelos cinco processos tá? médio de incorporação apará mestre lua ajanã e quinto yure quinto yure cinco etapas que ele cumpriu está certo? ou seja quando ele se consagra um quinto yure que também é o mesmo processo da ninfa lua quando ele consagra um quinto yure se consagra quinto yure foi dado a ele o que? a oportunidade a condição necessária para que ele tenha o domínio das forças dos espíritos sofredores sofredores ou não a responsabilidade da incorporação melhor dizendo a responsabilidade da comunicação é do apará eu estou certo quando eu falo que é do apará estou? não 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 por que? o doutrinador tem que ter a sua resposta não porque o jovem é quinto yure bom não sei coisa não se vem de repente um sofredor por ele ser um quinto yure e apagamento dele se um doutrinador ali com o comandante que está consciente sabendo que ele pode machucar o aparelho o doutrinador tem que ter a sua mão se não que chega e faz o que quer olha o doutrinador ele tem o controle real e total de tudo que ocorre dentro dos templos do amanhecer de tudo a responsabilidade direta realmente é dele isso é inegável agora nós médio de incorporação podemos ajudá-lo porque nós nós adquirimos uma consciência dentro de um processo que a gente pensa da seguinte maneira como lá no templo mãe pelo menos ocorre isso bom eu sento ali no trono qualquer coisa culpada do doutrinador mesmo a responsabilidade dele não é minha e a coisa não é bem assim um espírito que incorpora em qualquer um de nós a parar repentinamente eu estou aqui conversando eu incorporo um espírito necessariamente ele não precisa fazer comigo o que ele quer além da consciência foi dada a ele as forças necessárias para que ele neutralizar aquilo ali pelo menos a violência daquele 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 espírito ou alguma outra situação mais mais agressiva tem como controlar a interferência a interferência é um assunto que nós estamos brigando até muito lá no tempo mãe como é que surge a interferência algum de vocês sabe como é que surge a interferência de um espírito sofredor você acha que é isso quem mais tem alguma outra opinião eu acho que quando ele não está interfeito sim para o negócio de trabalho bom parte sim parte não você concorda com ele não totalmente totalmente quando o médico é equilibrado que é a coisa mais rara do médico não ser obsessivo não há interferência agora se o médico é um pouco obsediado e o docinador médico incorporado se o docinador também é ali vai haver uma interferência porque as mentes vão estar desviando uma força negativa vai chegar se ela está tendo apoio com as mentes desviando o docinador está lá não basta não basta ficar mesmo nós que vestimos não tem como olha bem salve Deus vocês observam vocês observam tanto que o assunto é polêmico olha quantas opiniões foram dadas diferentes uma da outra está certo agora veja bem aí teremos que separar uma situação e precisamos ser até bem claros o que que é uma interferência de um espírito sofredor bom antes de mais nada prestem bem atenção nisso antes de mais nada eu quero deixar claro em nome de paz está branca que a interferência de um espírito sofredor só ocorre vou repetir a interferência de um espírito sofredor só ocorre por uma cobrança por um reajuste agora esta mesmo porque vejam bem eu não sei se vocês sabem tudo que se refere a reajuste de espíritos os transcendentais nenhuma entidade de luz da nossa doutrina põe a mão na frente para atrapalhar nem uma sem exceção mas mesmo sendo uma cobrança ela pode ser evitada essa interferência lá nos tronos de que maneira essa interferência ela pode ser evitada sim com certeza ela pode ser evitada sim agora vai depender de quem não dos dois por que eu vou explicar o por que o médium quando ele se propõe seja ele a parola ou doutrinador quando ele se propõe aí para os tronos para atender um ou dois ou três ou dez pacientes ele tem que se convencer de uma coisa ele tem que se colocar apto para aquela situação como é que ele se coloca apto bom nós temos muito médium que chega no templo fica lá fora conversa lá uma hora de uniforme fala xinga o Fernando Henrique não deu aumento que tal fala não sei de quem pá 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 daqui a pouco ele entra no templo chamam o outro que estava conversando com ele lá na lanchonete vão direto para a pira fazem a preparação saem da preparação vão direto para o trono acabou esse casal esse par de médiums dançaram a probabilidade deles dançar é de 99,9% agora quer evitar interferência ou melhor diminuir o risco em até 99% cheguem no vale do amanhecer para trabalhar espiritual cheguem põe o seu uniforme para trabalhar espiritual vá para a pira façam suas preparações vá para o castelo do silêncio cumpra o ritual se preparem direito quando o doutrinador sentar o trono com vocês se possível passe na mesa evangélica que às vezes até numa emergência não dá tempo mas é bom passar escolha escolha o doutrinador que vocês vão trabalhar não pensem vocês que o doutrinador não escolhe o aparato que vai trabalhar não que ele escolhe ah por que porque ele está se resguardando olha vocês tem que compreender que é muito difícil por exemplo numa conversa dessa que nós estamos tendo aqui é muito difícil ou praticamente impossível todos entenderem da mesma maneira correto eu estou falando A alguém vai entender B o outro vai entender C e vai contar para o outro que falei Z por que porque não tem como concentrar são são individualidades então é a individualidade que se coloca à disposição de ouvir ou não então a interferência ela pode ser evitada não só pelo doutrinador não só pelo aparelho mas por ambos aquela ionização que é feita do doutrinador quando vocês sentam no trono ele está ligando o plexo dele à aura de vocês ou seja ele está ionizando a sua aura justamente para diminuir a possibilidade da chegada de um espírito sofredor agora prestem eu vou repetir isso prestem muita atenção espírito sofredor só interfere no caso de cobrança tem muita gente engolindo gato por lebre aí e cobrança não é feita todo dia nem toda hora nem todo momento não se nós pudéssemos passar cobrador na hora que a gente quisesse ó era bom demais a gente já não estava mais aqui não é você cara então gente é um negócio que é muito fácil para o doutrinador sair do trono e apontar o apará que foi mal na sua comunicação como também é muito fácil para o apará sair dos tronos e apontar o doutrinador que foi mal na sua doutrina não é o objetivo não é o objetivo o objetivo é a união porque vocês tem que ver uma coisa vocês tem aí o x da multiplicação então quando vocês se medianizam quando vocês incorporam principalmente essa força ela se multiplica numa velocidade tão grande que ela seria mais ou menos 70 vezes 7 vezes 700 vezes 7 mil vezes 70 mil e por aí afora consequentemente chegaria a um ponto que nós aparás não teríamos mais como sustentar esta força por quê? porque ela está gigantesca por isso entra o doutrinador e divide ele divide aquilo e nos dá a condição necessária de manter o nosso trabalho então o que ocorre? um depende do outro salve deus mestres queria lhe fazer uma pergunta já que você confirma que não há a interferência a não ser por cobrança o que que leva as comunicações erradas que sempre se ouve reclamações por aí nos tronos em certo setor de trabalho desobsessivo está sempre nascendo uma comunicação que não satisfaz a doutrina nem tão pouco paciente salve deus gente olha volta-se aquele ponto inicial a mediunidade de incorporação ela é extremamente complexa certo? levanta o dedo aqui qual é o método de incorporação inconsciente que nós temos aqui veja bem nem por que isso? porque Pais Cetabranca em momento nenhum queríamos que nós fôssemos joguete das forças em momento nenhum Pais Cetabranca queria que nós fôssemos apenas um 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 instrumento o que que Pais Cetabranca queria além disso? que nós participássemos juntos o que que ele queria? ele não queria aquele médium que desencobora abre os olhos olha lá e fala o que que eu fiz? porque ele não lembra de nada ele queria o que? que o Apará também tivesse a sua responsabilidade ele queria o que? que o Apará também auxiliasse no trabalho que estava se propondo a fazer agora existe aí a consciência de cada um de nós dentro dessa consciência é que é que está a nossa grande evolução mas também o nosso sinal vermelho se eu chego lá o paciente chega lá e fala meu pai o médico disse que minha mulher vai morrer está lá no hospital e o médico disse que ela vai morrer em 48 horas vamos supor que vocês tenham a confirmação dessa resposta vale morrer realmente em 48 horas vocês falam isso para o paciente? então vocês têm o domínio da comunicação se vocês dominam a comunicação de uma entidade vejam bem se vocês dominam a comunicação de uma entidade sai aí entra a responsabilidade do aparato sai da boca de vocês o que vocês querem que saia não é tudo que a entidade vai dizer que vai ser falado ao paciente ou quem está ouvindo não tem que se filtrar e muito bem filtrado vocês prestem atenção que quando vocês fazem a elevação você recebe a placa aí mestre lua fulano de tal antes da elevação era pai ou mãe ou avó fulano de tal isso aí eu não sei se vocês compreendem a extensão disso deste mestrado nada mais nada menos colocou vocês como responsáveis legítimo por tudo que se passa dentro de suas incorporações olha se for a interferência do karma como você está falando se ele estiver bem preparado tá porque o que é um médium bem preparado é um médium dentro da sua individualidade ele na individualidade dele podem ter certeza nada nada absolutamente nada o afeta atingir essa individualidade o que vocês acham é difícil por que o silêncio ninguém acha se é difícil se é fácil eu acho eu acho que o silêncio quiser trabalhar espiritualmente dentro da conduta doutrina sendo honesto com ele próprio pra poder ir pro tempo fazer o trabalho certo pra ser honesto com ele próprio gente vocês prestem atenção numa coisa a nossa doutrina a nossa doutrina ela é ciência eu no meu entender eu acho até que se engana muito quem acha que espiritismo é religião veja bem uma coisa nós missionários vocês procuram analisar bem essa palavra missionário de nosso senhor jesus cristo quando a gente se propõe a ser missionário nós não estamos ali pra nos servir em momento nenhum eu até as vezes lá no templo eu vejo o médium acaba de fazer um excelente trabalho trabalha de 10 da manhã às 10 da noite fazendo um excelente trabalho vai lá tiro uniforme sento vai consultar com o Pedro Velho então nós estamos ali para servir apenas servir por que? porque estamos na lei de auxílio então o grande perigo então o grande perigo bastante eu vou ter que entrar eu vou ter que entrar até no médium do julgamento eu vou passar uma informação que não condiz com a verdade é o grande problema inclusive nós começamos lá no templo mãe a fazer um trabalho aí a escolha estamos fazendo começamos a fazer um trabalho a nossa a nossa nosso objetivo é atingir a maior quantidade de médium de incorporação possível nós já começamos pelo oráculo julgamento agora nós vamos para o Sandai dos tronos eu ainda tenho que conversar com o Zé Carlos depois sobre é é bênção do Pai Cida Branca e estamos deixando os tronos por último porque sutilmente sem agredir ninguém nós estamos nada mais nada menos do que fazendo uma seleção essa é a palavra talvez ela ela é um pouco mas esta é a palavra não que nós estamos adulando ninguém mas estamos buscando colocar em determinados rituais médios capazes competentes e procurar dar a esses outros a competência necessária para que ele continue o seu trabalho tá é eu queria fazer uma pergunta nós aprendemos somos médios pelo menos tenham consciência né aprendemos que o paciente não tem obrigação de adivinhar nada aprendemos que o paciente não colocaria para mim ainda no seu amigo seu como o primeiro que o senhor te aneu qual a outra dica que você colocaria para mim em cima de seu pai como o rio falou salve deus olha o medo de incorporação esse fator de comunicação ele é um assunto extremamente complexo porque de repente do preto velho ele 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 o tudo que for perguntado a ele ou pelo menos 99% vai ser respondido o grande drama da comunicação não é porque falou isso ou deixou de falar aqui o grande drama da comunicação é que a gente nunca sabe como aquela pessoa vai receber aquela resposta por isso que a cautela passa a ser nossa porque todo mundo na realidade você vê muita gente buscando Jesus como também você vê muita gente chegando no espiritismo que é apenas muito desafio então nós somos testados 24 horas por dia agora o que que nos foi ensinado é muito melhor pra nós dentro de incorporação principalmente que aquele paciente saia desacreditado de nós tá do que nós mudarmos a sua filosofia do que nós fazemos dele um robô místico não se você não fizer isso vai acontecer aquilo é a gente é mais fácil que ele saia desacreditado do que a gente dá uma notícia não é realmente a sua esposa vai desencarnar quando que pra Deus nada é impossível naquele trajeto ali Deus resolve fazer alguma coisa e chega lá a mulher tá rindo pra ele ele repara peraí aquele vale do amanhecer é é porcaria porque eu estive lá me falaram isso a mulher tá aqui jogando até futebol muda muito rápido tá então o que que o preto velho faz a entidade em geral faz a entidade ela confia em quem em nós porque a parte que nos compete ou melhor a parte que compete a eles eles estão fazendo tranquilamente a parte que nos compete que no caso é filtrar determinadas comunicações é justamente porque compete a nós porque aquele paciente veja bem ele chega ali ele nunca lhe viu não sabe quem é você ele senta do seu lado ele ele acredita em você em você não no preto velho porque ele não tá vendo ele tá vendo você de olhos fechados se dizendo se dizendo porque de novo ele não está vendo pai fulano de tal vó fulano de tal enfim e ele senta do seu lado ele confia a você segredos que muitas vezes não confia pra esposa muitas vezes não confia pro marido pro irmão pro pai enfim pro filho e etc então então ele tá colocando isso nas suas mãos ele tá colocando a vida dele nas suas mãos como ocorre várias vezes como já ocorreu lá no templo mãe entra o paciente correndo sentou num trono até meio grosseiro olha eu acabei de matar um homem ali o que o senhor mandar fazer eu faço se for pra me entregar a polícia eu entrego se for pra me fugir eu fujo olha a entidade jamais ia mandar ele fugir e jamais ia mandar ele se entregar a polícia ela tinha que buscar o que? a razão dele a decisão tem que partir dele não nossa nós não tomamos decisão pelo paciente justamente em função disso por quê? porque você dá uma orientação conduzindo o paciente pra esta ou aquela situação pra esta ou aquela opinião e você fala não pode ir que desta maneira vai dar certo e ele sai ali do seu templo dobra a casa sai pega o astol e vai embora pra casa naquele trajeto que ele fez ali às vezes pelo próprio merecimento da situação o próprio paciente da branca mudou aquele quadro pronto você pra ele pelo menos já não tá então o que que o preto velho tenta por que que o preto velho te informa tudo que é possível porque é é você tem a condição de dentro da manipulação das forças dentro da sua comunicação fazer com que ele decide com que ele decida você tem a condição de que ele busque dentro dele porque é muito fácil alguém decidir por alguém vai pra direita vai pra esquerda é fácil mas o grande o grande drama que eu acredito até que a humanidade tá vivendo hoje é é justamente esse aspecto a falta de conhecimento de si próprio não é do que me rodeia a guerra não é esse bicho de sete cabeças a águia também não é esse bicho de sete cabeças o bicho de sete cabeças tá aqui dentro ele não tá lá fora é justo porque o preto velho ele jamais ele vai deixar de me dar assistência cada caso eu tô trabalhando mas ele veja bem aquele paciente você tem que ter sempre na cabeça o seguinte aquele paciente ele tá ali buscando como um último recurso na maioria das vezes como muitas vezes ele já ia tentar um suicídio até não deixa ele falar ali com aquele pessoal do lado do amanhã você diz que aquele porra é bom deixa eu ir lá ele vem até com desdém deixa eu ir lá ele entra aqui senta lá do lado do seu trono ele as vezes não fala pra você que ele ia tentar o suicídio ele vai contar as vezes uma outra história mas a manipulação que vai sendo feita ali independente do que ele está falando sendo ou não verdade o que ele está sendo dito a manipulação que passa a ocorrer ali por intermédio da sua entidade faz com que aquele indivíduo mesmo que não entenda saia dali muito mais suave do que chegou e é a nossa o nosso objetivo não é só isso até mesmo a gente conversando as vezes com um colega com um irmão nosso a gente tem uma intuição de um acontecimento com aquele irmão com aquele colega a gente e as vezes aquilo ocorre um ou dois dias depois poxa eu podia ter avisado a fulano não, não podia ter avisado a fulano ah, isso é covardia? não ah, mas não poderia ter sido avisado ele seria evitado? não sei se teria ou não evitado eu não sei até que ponto aquele indivíduo deve na sua trajetória cárnica um acidente de carro que chega mata uma pessoa espacela a pessoa é um negócio feio não é? ninguém gosta de ver nossa tal mas pode ter certeza que na maioria das vezes aquele espírito não era bom com raras sessões raríssimas até esse caso aí do carro de presia queria fazer uma observação porque na realidade quando nós procuramos o Vale do Amanhecer e que a gente é convidado para o trabalho para o desenvolvimento da mobilidade a gente chega no Amanhecer seja ele qual for uma série de problemas e esses problemas denunciam que alguma coisa na nossa vida não vai bem não é? que não deu certo a nossa vida não está dando certo daquela maneira como procedemos então a gente passa pelo desenvolvimento além daquela conduta doutrinária do ritual o instrutor começa a dizer que nós temos que ter humildade tolerância e amor não é? como o orador que o antecedeu esclareceu muito bem isso que nós temos que viver humildade tolerância e amor 24 horas por quê? porque o ensinamento da doutrina do amanhecer ela avisa o quê? a melhoria do ser humano não é? está em uma das aulas que nós temos quando a pessoa começa o desenvolvimento o que é melhorar o ser humano é ele mudar a sua conduta que não está dando certo mas o que nós todos normalmente observamos é que a gente quer mudar o nosso padrão vibratório só quando entra no tempo como o senhor falou a pessoa pode entrar dentro do tempo sem passar pelo cafezinho mas ele está trazendo com ele ali o quê? o relacionamento familiar o relacionamento do trabalho e o seu relacionamento social se a pessoa não foi bem durante o dia nesses três relacionamentos será que ele pode se harmonizar ali apenas um minuto? é muito difícil então essa harmonização essa sintonia ela passa a pertencer a nossa individualidade e a nossa personalidade porque dizer que o doutrinador é responsável pela interferência ou dizer que o aparar é responsável é muito fácil porque a gente está transferindo a responsabilidade para o outro então o que ocorre e deve ocorrer sempre é quando uma entidade leva a mão na cabeça do paciente e vocês incorporam um sofredor quem puxou esse sofredor? quem acha que foi o aparar levanta a mão quem acha que foi a entidade levanta a mão volta a dizer vocês veem o quanto que mediunidade e incorporação é complexa certo? olha todo mundo aqui ou pelo menos que responderam são médicos de incorporação e todos de novo responderam de maneira diferente eu acho que ainda nós de aparar ainda não compreendemos qual é a diferença do médio aparar dor incorporação eu ainda não entendemos qual é o significado dessas palavras porque nós estamos fazendo muitas perguntas mas nós somos conscientes nós só demos passagem naquilo que a gente realmente tem consciência que pode ser dado olha quem salve deus quem quem traz quem puxa quem puxa o sofredor para o aparelho é o plexo do aparelho a entidade apenas identifica ele que tem alguma coisa ali por quê? porque vocês tem que compreender uma coisa a mediunidade ela é biológica ela é física ela não é espiritual é o seu plexo que manipula o preto velho o caboclo ele não entra muito nesse ele identifica você mas aquele sofredor está precisando de um hidroclás não do preto velho correto? por isso que vocês incorporam por exemplo um sofredor antes de um preto velho ou vice-versa para você incorporar um sofredor necessariamente você não precisa estar com o preto velho incorporado mediunidade ela é biológica ela é corrente sanguínea tá? é todo esse processo do seu corpo que provoca essa situação eu vou voltar eu vou voltar aqui ao pedido da ninja aqui no momento no momento dos tronos não por quê? porque no momento dos tronos ele está trabalhando sobre a edge de um preto velho então o preto velho naquele momento identificou para ele mas fora dos tronos por exemplo sem o preto velho ele teria a condição necessária de puxar o sofredor sim sem necessariamente estar com o preto velho incorporado saí sobre o príncipe rock noMoon de puxar do no litigation ela aí ele tem Obrigado.